Se você é pai e quer transmitir ao seu filho, de uma forma lúdica e didática, os ensinamentos de Jesus Cristo, você precisa conhecer a Betel Livraria. Pô, oferecem muitas opções pra você fazer isso acontecer, não é, Dirceu? Sim. Temos, sim, DVDs bíblicos, desenhos bíblicos, temos histórias bíblicas, histórias sobre Noé, histórias sobre Jesus, também uma grande variedade dos produtos da série Smilinguidum. Quem quiser conhecer a Betel Livraria aqui em Tabateela, fica em Coindirinho. Rua Doutor Jorge Winter, 128, e em Pindamonha Gaba, Rua dos Andradas, 165. Essa é a Betel Livraria. A loja da família Cristã. É, eu conheci.